Música Vou contar a minha experiência nessa empresa, estou lá há três meses apenas. Sou solteropolitano, a primeira vez que eu botei isso em solteropolitano, eu tive que pesquisar o que é isso, né? Quem sabe o que é solteropolitano? Quem sabe levanta a mão. Solteropolitano, soltero vem do grego, salvador e litano é nascido em, né? Nascido em Salvador, então não é um nome que alguém tirou da cabeça do nada, né? Sou docker captain, basicamente, eu sou evangelista da Docker Inc, também sou membro do core team do Bob's Days. Eu sou membro fundador do Raul Hacker Club, tenho até um tatuagem aqui na perna dele. É um hackerspace lá em Salvador. E está aí meu blog, gatilhocosmic.com.br. Termo alerta, quem vê meu blog, vê que não é só sobre tecnologia, tem de tudo, sabe? A ideia é vocês estarem conectados com vários outros conteúdos, né? Desde ler livro, aleatórios, magia e tudo mais. E saúde, e saúde também. Então, meus contatos estão aí. O que é que eu estou fazendo? Eu falo que estou fazendo porque esse livro, a ideia é que ele continue, né? Ele é um livro online, é um Ipambe que está lá, tem um físico também, inclusive eu vou sortear dois hoje aqui. E ele é no modelo, paga enquanto quiser, inclusive nada. Você pode entrar lá no link, baixar e usar, sem prova nenhum. Ele é aberto, completamente aberto, licença criativa e combustível total. Você pode fazer um curso baseado no meu livro, sem pagar nada. Só você citar, baseado no trabalho de Rafael, só isso. Você pode mudar a capa, dizer que é seu, em algum lugar você quer dizer, baseado no trabalho de Rafael. É a única coisa que eu peço, é só isso. Você vai dar nada. Mas se quiser pagar, tem livro, você pode pagar lá também. E ele foi totalmente colaborativo. Eu não posso cobrar, não é meu, sabe? Eu não posso cobrar porque ele não é meu. Ele foi feito de forma colaborativa, está no GitHub. Tem quatro capítulos que foram feitos por outras pessoas. Então, inclusive o deles está aqui, o Samatório escreveu nesse livro. Então, eu recebi mais de 300 PRs desse livro. Desde pequenas vírgulas até capítulos em texto. Então, é isso. Vou falar um pouco do objeto da operação, que é o que é a Fintech, do que eu estou falando. Qual foi a empresa que fez esse projeto. Na verdade, somos um ecossistema de pagamento, porque não é só gator de pagamento, tem várias outras coisas. Muito foi focado em fraud prevention do que outras coisas. Temos aproximadamente mais de 100 clientes, processos de 50 mil dólares por mês. E 20 pessoas que estão desenvolvendo, mais ou menos umas 10 APIs, 4 anos de empresa só. A gente acabou de tirar a certificada do PCI em 7 meses. Tipo assim, o mais rápido que teve no Brasil, de que temos notícia, foi em 5 meses. É bem rápido que a galera tinha ouvido. O desafio. Então, aquele é o tamanho da empresa que a gente está falando, qual era o desafio? O desafio era simples. Assim, dentre todos os desafios, eu só peguei um para a gente ir de cabo a rabo para falar sobre todo ele. Esse desafio era transformar em imagem docker com uma aplicação escrita em Ruby Rigs. Basicamente isso. Qual era a aplicação? A aplicação era assim. Era uma aplicação que tinha o front, o web, e tinha um worker lá, no meio do caminho, um sidekick, para gerenciar a fila das atividades. Tipo, como mandar e-mail. Você não precisa ser síncronoso. Seu usuário não precisa esperar você mandar e-mail. Manda lá para o worker, faz para você, tranquilo. E tinha um reds ali no meio do caminho, um dinex fazendo proxy reverso. Sussa. Tranquilo. A aplicação usava o do JTS, mas só usava o do JTS só para buildar o artefato. Depois, eu não precisava ter o do JTS para a produção. Normalmente tinha. Porque já instalou, deixa aí. Quem nunca, né? Quem deve ser, não sabe. E por mais que a aplicação esteja no Hiroko, o deploy manual. Não tinha nem sequer esse hábito nessa aplicação. É uma aplicação muito nova, galera. Inclusive, quando eu entrei, meu coordenador nem sabia que essa aplicação estava no Hiroko, saca? Era um negócio assim que o dev subiu, lá tem que fazer, corre, corre, botou lá. E não nem sei onde está isso aí. Então, eu cheguei para arrumar o babo aí. Primeiro, antes de tudo, eu vou explicar o método que eu cheguei para trabalhar. Inclusive, há pouco tempo eu puxei um linkedin, uma thread, sobre como a infraestrutura ainda trabalha como cascata. Vou falar um pouco sobre isso aqui. Antes de falar sobre o método, vou falar sobre o feedback loop. Isso aí é uma coisa que, para quem é dev, já está macaco velho no assunto. Mas a gente de infra ainda é muito incipiente nesse assunto. A gente tem que trabalhar em loops de feedback. Como a gente coloca algo, volta, testa, valida, pega feedbacks e trabalha em cima disso. Um ponto importante. Entrega é atender a expectativa do cliente. Entrega não é usar a melhor ferramenta, não é usar o hype, não é usar o que você quer. Entrega é a pessoa que você está entregando, a pessoa que está esperando a demanda e está satisfeita com o que você está fazendo. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, o gráfico é complexo, não se assustem, mas vou falar só uma parte dele, depois a apresentação eu vou passar e vocês podem usar ele. É bem assim. Perceba aqui, a minha demanda era dockerizar o app, que está aqui no primeiro quadrado aqui. Minha demanda era essa. Normalmente o que acontece no time de infra? O time de infra pega a demanda, entra na salinha e fala, mês que vem a gente conversa. E depois ele volta com a demanda pronta. Isso é cascata. Era o que o time de dev fazia antigamente. É o que normalmente o time de infra faz hoje. Ele entra com a demanda, faz ela toda e entrega no final. E depois o dev faz assim, não era bem isso que eu queria. Sabe? Então a ideia é quebrar essas entregas. Você tem uma entrega enorme e você quebra elas e faz pequenas entregas. O meu caso aqui. Eu quebrei em duas caixas aqui logo de começo. Ambiente EQA e ambiente de dev. Ambiente de dev, gente. É só localizar a aplicação, sem nenhuma preocupação com o tamanho, nem nada. Nenhuma preocupação com se tendo onde instalado, não tem porque ele vai pressar. Eu instalo tudo lá. Entrega pra dev. Quando eu entrego isso pra dev aqui, já eu entrego. Os dev já estão felizes. Não entreguei tudo, mas ele já tem onde trabalhar pessoalmente. Sabe? Quando eu entrego o CI, aí tem outra coisa, né? Isso aqui eles estão felizes. Isso aqui eu entrego. Eu agradei eles. Mas quando eu entrego o ambiente de EQA, deve não estaria aí. Não fez diferença, não mudou a minha vida. Quando eu entrego um CI lá, tá buildando lá no CI. Continua não mudando nada a minha vida. Não é entrega. Agora, quando você entrega o teste automatizado, unitário, rodando a cada commit, isso é entrega. Então eles estão felizes. Então é isso. Quebra suas entregas e vai validando com ele. Agora, a cada passo dessa entrega aqui, ele chega pro dev e fala, como é que tá? Tá bem? Gostou? Vamos fazer de novo. Ah, não gostei desse aqui não. Vamos fazer. Faz, faz. Valida, valida. Valida, entregou. Porque depois, se você entregar tudo, vai dizer que no final aqui o cara, pô, cara, esse ambiente de dev não é isso que eu queria não. E quando você vai ver, o que você vai mudar em dev vai mudar seu projeto inteiro. Aí você não quer fazer briga, negação e pronto. Então, entrega devagarzinho, você vai validando, é muito mais fácil. Qual foram os primeiros passos, né? Primeiro, entregar o ambiente de dev, desenvolvimento, automatizado e padronizado. Primeiro, entender as demandas de dev, né? Você tem que sentar junto com eles. Então eu fiz isso aqui, né? Sentei com eles e peguei as demandas. Não pode demorar o build. Possibilidade de manter cache na instalação da Gems. Possibilidade de debugar o código da Gems. Armazenar histórico de RBC, tipo, debug do Grub, né? E eu preciso automatizar o primeiro uso. Demorava dias pra uma pessoa que acabou de entrar no time, ter o ambiente todo na máquina rodando. Ou seja, é dinheiro jogado fora. Você tá lá, uma pessoa tá lá, pronto pra trabalhar e não pode porque não tem o ambiente pronto. Tem que conversar com 50 pessoas, você recebe a assinatura de 300 pra poder começar a trabalhar. Então, precisa trabalhar nisso. Tem usuário diferente de root, rodando dentro do container do dev. Não vou explicar um detalhe do docker, eu vou passar pra vocês e eu olho depois. Mas basicamente, no lado esquerdo de vocês, eu tô configurando os repositórios. No lado direito, eu tô instalando todas as dependências. Aqui na esquerda, todas essas envies aqui é pra resolver aquele problema lá. Você lembra que eu falei que eu tinha t-cache na instalação das Gems? Quem desenvolve em Ruby e quem não desenvolve também, você sabe que quando você instala a Gems do Ruby, ele instala dentro do projeto. Se você vai trabalhar em dev, o seu projeto tá montado dentro do container. Então, você não vai ter cache da instalação porque tá no seu código. Então, o que a gente fez? A gente tirou a Gems de dentro do projeto, botou uma parte específica e criou um volume pra elas. Então, te garante que a Gems vão estar num lugar separado. Não tem nada a ver com o projeto, não tem nada a ver com o seu código. A Gems tá num lugar separado. E na direita ali, eu resolvo o problema do usuário e tudo mais. E resolvo um problema muito importante, que é a velocidade do build. Perceba que o código não tá nem aí. O código não precisa estar no momento de desenvolvimento, porque o código vai ser montado. Eu não preciso colocar o código na imagem. Então, é só a casca. Pensa que esse container de dev é só a casca que ele vai receber código. Então, é muito rápido o build dele. Então, o build.acv, esse aqui é o Docker Compose que a gente usa em dev. Basicamente, aqui a gente usa essa variável aqui porque tem uma gêna privada. E ali, como vocês podem ver, aqui a montagem do PwD. Que é basicamente o meu código montado dentro do container. A casca sendo popular. Aí, com isso, o Zback já resolvo vários problemas. Já resolvo todos os problemas, menos o quinto. Que é, eu ainda não resolvi o problema de um milhão de comandos, um milhão de coisas que eu tenho que fazer, um milhão de pessoas que eu tenho que conversar. Aí entra essa ferramenta maravilhosa. Quem nunca usou essa ferramenta como o Ops, passa a usar, o Maker é fantástico. E o Maker é só pra você começar a usar bem rápido, bem tranquilo. Você vai ver, é um arquivo teste, assim, desse jeito mesmo. Você pega um arquivo qualquer, cria ele com o nome makefile. E aí, basicamente, aqui você escreve o nome da task, né? O nome da task que você quer dar, dev aqui. E aqui dentro você bota qual o comando que esse... Que quando você digitar make dev, o que é que esse comando vai fazer? O que é que ele vai executar? Nesse caso, você trocou um comando enorme desse aqui por duas palavras. Make dev. Você dá make dev e ele resolvita aquilo. E o de baixo é melhor. Make dev first. Tudo que um dev precisa pra começar a trabalhar do zero. Então, antigamente, a pessoa que entrava precisava falar com um monte de gente. Agora ela precisa dar três comandos. Git clone, make dev first, make dev. Tá o ambiente todo rodando na máquina dele. Tudo que precisa. Todo conhecimento de como fazer as coisas, a gente automatizou e colocou aí dentro. Tá? Então, matei todos os problemas, entreguei pra dev. Pronto, dev tá feliz. Agora eu tenho tranquilidade pra fazer o resto sem nenhuma pressa. Ou com pouca pressa, ou com menor pressa. Porque é sempre interessante, né? Então, agora criando CI. Pra criar CI, eu tenho que entregar melhores práticas de um pipeline de entrega de imagens como é fato. Gente, isso aqui é muito importante. Se você tá dockerizando a aplicação, seu artefato deixa de ser core, deixa de ser jar, deixa de ser o que for. Seu artefato passa a ser imagem. Se você tá fazendo diferente, você tá fazendo errado. Desculpa. Essa é uma das coisas que eu consigo dizer que, no máximo de assertividade, se você tiver fazendo diferente disso, tá errado. Você tá usando o container do jeito errado. Usa outra coisa. Usa backer, usa qualquer outra coisa. Docker, container, a ideia é que a imagem seja o artefato do seu processo de pipeline. E aqui tá o meu pipeline. Eu vou falar detalhadamente de cada um deles. Primeiro, por exemplo, inclui o conceito de lint, né gente? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente falou aqui ontem, alguém falou sobre... A pior coisa é você tá codando aqui, aí chega lá no seu Kubernetes e você, sei lá, errou um espaço. Um tab que você deu errado. Um tab que você deu errado. O que que foi? Uma imagensinha. Demorou uma eternidade. Só lá na hora do deploy lá do Kubernetes, você percebeu que deu errado e deu pau. Falhou. Era muito melhor que você tenha um processo lá no começo, seu pipeline checando o seu arquivo. Você, ó, deu um erro aqui. E, ô, porra, corrige? Então, o feedback é mais rápido. Então, pensa que o seu pipeline entrega aqui agora, isso é muito natural pra quem ele deve, quem já faz esse deve, mas não é natural pra quem faz... A gente tem que ter um pipeline de infraestrutura. E no começo do pipeline checa as coisas são mais rápidas. Feedback é mais rápido, é mais à esquerda, no começo, no processo. Na verdade, pra vocês é direito, né? Não, pra vocês são à esquerda, pra mim que é direito. Então, é... É outra esquerda. É, exato. Então, aqui o Jenkinsfile, pra quem não usa Jenkins... Pra quem usa Jenkins, naquela interface web, esqueça isso, Jenkinsfile. É um grovezinho, é meio feio, parece feio, mas vai funcionar, né? Usa lá o repositório como código, escreve Jenkinsfile, basicamente isso. Eu digo lá que ele vai rodar a imagem que eu mesmo criei. E quando você tá falando de lint, gente, pense no lint, as suas regras de lint. Você tem que dominar o que você tá falando. Não é como uma pessoa de outro lugar diz o que é lint pra você. Você tem que saber o que é que você tá fazendo e você tem que escrever seu próprio lint. Então, eu uso a imagem lá, padrão lá do Projeto Atomic lá, da Red Hat, e eu passo as minhas regras. Pra dar um exemplo aqui, a Instruction Exposed tem que estar no container. Se não tiver, quebra logo no começo. Se você tem uma imagem do Docker Fire que não tem a Instrução Exposed, eu não quero que você vá pra frente. Isso é só um exemplo, tá? Eu acredito dessa forma, você discorce, você não bota essa regras, você bota o que você quiser. Tipo, uma Instrução que vai depreciar. Avisa pro cara pra ele arrancar, senão o pipeline nem vai pra frente. Então, é isso, o resultado do pipeline vai ser isso aí. Finalizou? O teste, que deveria ser unitário, precisa de banco de dados. Quem nunca, né, passou por isso, né? Você chega em todo um time lá, teste unitário, que porra, massa. Você roda, falha tudo, pega tudo, tá falhando. Ele, não, mas aqui tá funcionando. Pô, cara, mas precisa de banco? Por que precisa de banco? O teste unitário não deveria precisar de banco, né? Mas, assim, não queria entrar nesse combate. Lembra? Entrega, né? Faseado. Você quer banco? Então, validado. Depois a gente resolve isso. Não tá errado, tá? Vou botar aqui no backlog e a gente vai resolver isso. Mas agora eu vou lhe entregar o teste unitário, unitário, só fazendo com o banco. Ele tem que conectar no banco. Então, eu tenho lá um stage, que basicamente, como eu preciso de banco, você lembra lá que o dev first, ele cria todo o banco, ele faz dev create, db create, db migrate, seed. Então, eu uso lá a mesma coisa que eu usei pro dev, rodo lá dentro do meu jenks, esse dev first, ele vai entregar o ambiente todo, como se fosse de banco, e vai rodar o airspec contêiner da minha aplicação, eu tô rodando o airspec dentro do mesmo contêiner que roda a aplicação. E, claro, no final, eu tenho que apagar tudo, né, gente? Porque esse aí tá rodando no jenks, né? E aí, depois, você vai com o posses admin, porque o seu pose passa em disque e o jenks pode funcionar. Então, apaga, limpa sua caquinha antes de sair. E aí, o resultado do airspec é basicamente isso, né? Rodou todos os testes, ele tá funcionando, pronto. O que eu falei? Build, você tem que trabalhar com artefato, e constatamento com artefato, você faz build uma vez só, não fica buildando toda vez, não. O build acontece uma vez só no seu pipeline, e dali pra frente é só tag. Aí, pra fazer isso, tem um negócio muito bacana no Docker chamado multistage build. Quem conhece multistage build aqui, levanta mão. Quem não conhece, corre. Não vou falar aqui, porque é muita coisa, mas basicamente você consegue usar múltiplos fronts dentro do seu Dockerfile pra buildar a imagem. E, inclusive, herdar um do outro. Isso é a coisa mais sensacional que eu vi. Se você ver aí, ó, eu tenho nesse primeiro front aqui, logo no topo aqui, eu tenho o que eu já mostrei pra vocês, é dev, saca? E aí, o nome do target é builder. Então, quando eu der Docker Build, eu posso passar menos ou menos target, eu falo assim, ó, só faça só isso aqui. Eu não quero que você build o resto, só isso. Aí, o próximo é install, né? Que basicamente ele vai copiar as jams e os package.json pra instalar as jams e os package.json. Porque eu não preciso fazer isso em dev, porque o dev vai rodar isso manualmente. Né? E aí, depois, tudo um herdando um do outro, tá vendo? Aí, o install é added builder, o preprod é added install. Qual a diferença aqui? O preprod, ele copia o código e gera os assets nodes. Esse aqui é o último momento que eu preciso de node instalado. Daqui pra frente, não preciso de nada. E agora eu uso uma imagem, uma imagenzinha rub, bem pequenininha, bem pequena, e aí eu faço todo o resto pra minha aplicação rodar. E aqui eu tenho essa coisa sensacional que é o copy. Eu consigo com esse copy aqui, passo menos menos from, eu digo qual o target, de onde eu quero pegar o arquivo e de qual target eu quero. Eu falo, ó, lembra lá o preprod, a imagem que eu criei, o preprod, pronto. Falo nessa imagem intermediária e pego só essa pasta. Eu pego só o que me interessa do Ruby, que foi buildado e gerado ali, e trago pra essa. Eu tô falando, gente, daquela imagem lá, tem 4, 5 gigas, pra esse aqui ter menos de 1 giga. Então eu dou tudo o que as pessoas querem no momento certo. Mas quando vai pra produção, eu só levo o que é realmente necessário. E aí o Jinx Fire tem isso, tem um make, que eu embuild, e aí basicamente eu crio desse jeito. Por que eu tô usando o git commit, gente? O git commit é porque, pense que eu tô com um problema super moderno agora, que eu tenho muita gente mudando o stage o tempo inteiro. Imagine, aconteceu isso um ano, tá? Ficou, pessoal, o nosso time tava mergando em stage, em 5 mudanças de features, sabe? Tinha 5 builds acontecendo no mesmo momento. Se eu não boto o git commit na hora que eu faço build no meu pipeline, eu não garanto que aquele build tá tratando daquela feature específica. Vão ter builds diferentes trabalhando dentro da mesma imagem, vai ser uma bagunça, uma confusão. Garanta que seu pipeline tá falando da mesma coisa, entregando a mesma coisa. O git commit lhe ajuda muito sobre isso. Não usa aquele negócio de build number. Eu não acho legal, porque quando você reseta, tá mó treta, né? E a ideia é que seu Jinx possa morrer num dia. Se você tá usando o Jinx Fire, a ideia é que seu Jinx possa explodir num dia, você subir o outro do zero, o Jinx Fire vai lá e faz tudo. Perdeu? Logo? É paciência, sabe? Roda tudo de novo. Tá? Aí depois, lembra que gerou a imagem, aplica no tag. Eu vou lá, aplica tag, que é basicamente docker tag. Só que o Hiroko tem uma parada, uma paradinha, você só me contenda lá se você usar o registro dele. Tá? Então você tem que pegar a sua imagem e fazer um push lá no registro dele do Hiroko. Aí, basicamente, se você ver aqui, ó, depois o nome do Hiroko, esse app aqui é o nome da sua app no Hiroko, o nome exato da sua app no Hiroko, e o que vem depois aqui, o app, o worker, é o nome do seu resource dentro dessa app. Tá? Então, se você fizer isso, você mandar a imagem pra lá, você consegue fazer, né? E aí eu tenho que fazer um login lá no Hiroko, ele passa API key aqui e ele faz. Né? Fazer um deploy é muito fácil, gente. Fazer um deploy é só dar esse comando, Hiroko, release, e dê o nome da sua app, e qual é o resource que você quer fazer. Eu botei aqui bem limitado, porque senão ia ficar enorme aqui, mas basicamente eu não rodo o Hiroko lá, não tem Hiroko instalado no build, tá? Isso aqui roda dentro de um docker também. Um docker tem Hiroko CLI só, só pra não ter nada instalado no build. Vou ter aqui, porque senão o comando vai ficar enorme. É, aplicação precisa ser testada dentro do Android, né? Então, nesse caso a gente usa o Capibara, né? Porque é muito comum nas empresas você ter 50 pessoas que são pagas pra ficar dando clique na tela e testando o exploratório o tempo inteiro. Eu acho que em algum momento, no começo, tem que ter, mas você precisa automatizar isso, né? Então, a gente usa o Capibara que faz esse trabalho. Alguém escreve um código, e uma máquina vai lá e dá cliques, e testa todos os formulários e testa tudo. Então, a gente consegue garantir que o Capibara vai rodar e a pessoa consegue sair daqui do commit e ir até QA em 30 minutos. Tudo automatizado. Tá? Eu trabalho na minha feature, ele passa na branch, depois que o merge vai pra QA e pronto. Ele só passa de QA, ele só vai pra... está pronto pra ser mergeado em project, depois que ele passa pelo end-way. Tudo automático. Então, a gente consegue ir do commit, da mudança de branch, a produção em 30 minutos. Uma coisa muito importante, eu tô obtendo feedback. A solução proposta, atende a expectativa dos ouvidores, é muito comum, gente, quando a gente tá fazendo, é tentador de querer fazer do nosso jeito, sabe? Não, não, vamos direto lá pra Kubernetes. Não, não, sai do Iroco, vamos pro Kubernetes. Não, gente, o que ele precisa é isso aqui. Vai fazendo devagarzinho. Vai escalando. Atende a expectativa dele, sabe? Tipo, essa coisa mesmo de teste unitário, eu fico, puxa, não, vamos resolver esse logo. Eu fico, não, cara, por que resolver esse logo? Vamos resolver também na dele, vamos... débito técnico, depois ele resolve. Vamos atender a expectativa da pessoa que tá ali contratando ali internamente, sabe? Então, pense nisso. O objetivo é atender a expectativa do seu cliente. Cada passo, cada mudança do projeto foi revisada e o PR foi aceito por pelo menos um dev. A gente não fez... não deu um passo que o dev não desse a benção. Sabe? Demorou mais? Demorou? Era ser mais rápido se a gente fizer sozinho? Ia, mas a gente não queria. Porque o objetivo era depois eu sair, se a galera for passando sem a necessidade de uma intervenção. Parear com o time. Lembra que eu falei daquela lista de cinco problemas, cinco dores que eu encontrei? Quando eu perguntei, só fiz perguntar, vem cá, qual o problema? A galera, não, não tem problema nenhum aqui, não. Não tem problema nenhum, tá tudo funcionando, tudo lindo. Falei, então, beleza, compartilha a tela aí, vamos trabalhar juntos. Faz no seu dia a dia aí. A galera foi lá, consumir, eu falei, pensa que ok, cara, demorando uma hora. Não é assim mesmo. Então, não é assim não. Pronto, uma dor. Ah, essa dinha aqui, não, não precisa estar dentro do repositório, tipo, ele pode estar sozinha. Então, só pareando, só sentando, sentindo a dor com o Dev ali do lado, eu sei conseguir pegar aquilo. Porque quando você pergunta para a pessoa, tipo, tem uma frase, não sei se é verdade, que em Ford falou, que na época que ele foi construir o carro, se ele perguntasse as pessoas, as pessoas falavam quem eram cavalos mais velozes. Às vezes as pessoas não sabem o que que é. Saca? Tipo, ela não sabe, não sabe nem da existência que é possível você botar quatro rodas e fazer um negócio de metal, andar, que você é quase uma bomba que você está encitado em cima, Ninguém sabe que isso é bom. Sabe? Então, né, você precisa estar junto, obter experiência e parear. Parear é muito importante. E depois a imposição foi uma coisa muito difícil, né? Era dois comandos, gente. Era pegar por um lado e o histórico do outro, não viu? Foi muito lindo. O downtime é tipo, depende do tamanho do seu banco, minutos. Estou de um lado, bota o maintenance mode, backup de um lado e a gente está do outro. Só isso. Tá? Basicamente é isso, eu tenho três minutos para perguntas, eu tentei fazer rápido. Eu queria perguntar, tipo, como que vocês medem telemetria lá? Tipo, vocês tem alguma coisa de monitoração para saber, por exemplo, se uma feature deu errado ou não? Sabe? Vocês conseguem fazer um rollback? Eu não sei se o processo de vocês que você falou que é quase como se fosse um continuous deployment, né? Tem uma ação humana ali ainda? Não, não é continuous deployment ainda porque a gente faz um GitOps, né? É tudo baseado na branch do Git por enquanto ainda. Tá, mas você ainda tem uma ação humana ali no meio? tem. Mas você chega a fazer rollback automático também? Rollback automático que a gente não fez ainda, porque para fazer rollback automático a gente tem que ter uma autoridade de teste automatizado muito alta que a gente não tem ainda. Como a gente tem intervenção humana ainda, seja para mudar a branch, fazer qualquer coisa, a gente está usando esse momento para aprender com aquele problema que deu, para a pessoa precisar fazer rollback em algum manual e configurar isso no teste end-to-end ou no teste meio do caminho. A gente está agora pensando em fazer dois testes. A gente faz o teste end-to-end mesmo quando alguém clica, a gente está tentando fazer um teste no meio de testar só as APIs por dentro do código. O teste por fora e o teste por dentro. Então a gente vai ter várias camadas de teste para a gente garantir que de fato não funcionou, porque às vezes você pode pegar um falso negativo, né? Não funcionou, mas na verdade foi o seu teste que foi escrito errado. Então se você está fazendo rollback tem alguma coisa que não precisava. Então não dá para fazer logo assim. Tipo, eu estou na empresa há três meses, sabe? O processo de automação começou quando eu entrei. Tem três meses de automação, sabe? Então a gente tem que ir devagarzinho. Minha ansiedade é absurda, eu quero fazer o bolo para o mundo todo lá, eu quero usar tudo, mas calma. Mais alguma? Tem que ir aqui. Vou aqui e depois vai, tá? Palácio show, Max. A minha dúvida é mais uma questão que a gente também está trabalhando, está iniciando com isso, então eu queria saber mais a questão de experiência. Você falou que começou mais a partir do momento que você entrou lá. Como é que é a questão cultural dos 10 para trabalhar contigo lá do lado? Como é que... Tu é o DevOps Engine, então eles te chamam lá para trocar a lâmpada. Então eu queria saber exatamente como é que essa parte cultural de vocês, essa mudança de mindset lá, mais um ponto de tua experiência lá, como é que está isso? Ó, isso para mim é meio injusto falar porque é a empresa muito nova, então a galera mudou um time muito legal, então para mim é meio injusto porque a galera já entrou com essa mentalidade, não tive que mudar a cabeça de ninguém. Então a galera, tipo, eu estava brincando antes sobre isso. O código é sabão, sabe? Tipo, esse código que eu estou brincando é sabão. Eu vou fazer automação, faz assim, não precisa fazer nada, zero preocupação. Tudo muito feito, seguindo o troll factor, tudo muito arrumadinho. Então eu só precisei mesmo pensar qual a melhor forma de automatizar algo que já está muito bom, já está muito bem desenvolvido. Quando eu fui conversar com a galera sobre isso aqui, eu falei, foi muito tranquilo, sabe? Não tive nenhuma resistência, tipo, ah, não foi esse cara, não. Porque não foi uma pegada como o próprio Matheus falou, não foi uma pegada, tipo, ah, vamos montar o Dream Team, ele vai resolver a vida desses. Não, é alguém que vai agregar, né? Logo no primeiro, tipo, minha empresa é remota, então eu não preciso trocar a lâmpada, mas eu vou trocar a minha, né? Então, eu não tenho esse problema de trocar a lâmpada. Então na primeira semana que entrou muita gente, a gente juntou todo mundo no lugar, falou assim, ó, está aqui todo mundo, o nosso objetivo é tudo junto, a galera abriu as contas, falou, ó, a gente está assim, o nosso número está assim, a gente tem que chegar aqui. Negócio muito transparente, muito aberto, então estava todo mundo no mesmo barco, sabe? O que acontece muito é isso, assim, tem vários antipatos, né, que a gente já falou, que o Matheus falou muito nas palestras dele, que é isso, você achar que você vai trazer o herói e o herói vai resolver vir todo mundo, é o iluminado que vai bater a luz para todo mundo e vai resolver. Não é isso, sabe? Então, quando você coloca todo mundo no mesmo barco, fala, a gente está no mesmo barco, está todo mundo fodido, sabe? Está tudo uma merda, então vamos juntos, vamos caminhar juntos que vai dar certo, sabe? E a pessoa que está chegando tem que ter muita empatia de perceber que a ansiedade dela quando ela chega é altíssima e ela tem que entender o passo do que está alajado, sabe? Tipo, eu faço isso, eu falo isso porque é uma experiência própria, eu tenho muito problema com isso. Eu chego no lugar e eu acho que ela é a solução para tudo. Então, não, cara, deixa a galera falar. Porque, às vezes, a sua solução é uma solução de outro lugar. Quando você chega, você cria uma animosidade de um time como se você soubesse tudo. O cara falou, puta que pariu, o cara chegou aí em duas semanas, eu estou aqui há meses, você acha que eu já tentei e você falou? Então, deixa a galera falar o que ele já tentou, qual o problema que teve. Depois, você propõe, se a gente fizer tal coisa, o que você acha? Sempre assim, sempre o que você acha, sabe? Para validar se o que você está falando vai melhorar a vida dele ou não é você querendo que a sua ansiedade seja resolvida ali. Última pergunta. Eu vi que você optou por usar uma imagem base sua e não a oficial do Ruby. Por que você optou e por que você customizou essa imagem sua? Então, é só porque tem umas paradinhas que a gente entendeu que são muito básicas e a gente não queria que ela rodasse o tempo inteiro. Meu build estava demorando 20 minutos. Depois que eu fiz isso, demorou, caiu para uma metade, demorou 10 minutos o meu build. Então, tem coisas que falam assim, isso aqui não vai mudar, saca? Essas coisas aqui não vão mudar de jeito nenhum. Então, essas coisas aqui eu garanto que eu herdo ela sempre e o que está ali nessa imagem são as coisas que podem mudar. Então, eu estou fazendo isso mais para um ganho de performance porque demora muito. É muito arquivo, muita coisa, um projeto muito grande. Eu fiquei, a gente quebrou por causa disso. Eu tenho dois livros, eu não sei como fazer os outros, depois a gente faz aqui. a minha ideia é que de alguma forma a gente possibilitasse que pessoas que não têm muito conhecimento em DOC ganhassem o livro porque o livro é para iniciantes, para você estimular, que pessoas novas, e pessoas também que historicamente são segregadas do mercado de TI, pessoas que não têm acesso à renda ou pessoas que são segregadas dentro da área de TI. Então, vamos ver se a gente faz algum esquema para que esse livro chegue na mão dessas pessoas. Obrigado.